Fala meus amores do canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Quem é inscrito, seja bem-vindo. Quem não é inscrito, também seja bem-vindo. Desde já, quem não foi inscrito, se inscreva no meu canal para me ajudar, me dar aquela moral. Espero que vocês gostem do vídeo. O vídeo de hoje é um vídeo, uma faxina nessa escada. Eu não estava mais aguentando de sujeira nessa escada, gente. Tem muita poeira, entra muita poeira aqui, porque tem muitas construções próximas aqui da minha casa. Então, entra poeira por todo lado. Até por onde você nem imagina, entra poeira. Então, vou limpar. Venham comigo. Espero que vocês gostem do vídeo. Se inscrevam. Um grande beijo aí no coração de vocês e venham comigo. Para quem não conhece meus amores, aqui é minha escada. É uma escada fácil de limpar. Junta poeira, né? Aí é uma escada assim, é pequena, porém precisa ser limpa, né? Então, é isso. Bora limpar comigo, meus amores. Depois eu vou fazer um vídeo aqui limpando os vidros, tá, meus amores? Pois é, meus amores. E para limpar essa escada, vou usar apenas água e detergente. Então, vamos. Tá muito sujinha. Cheia de poeira, na verdade, né? Poeira. E aí, já sabe como fica, né? Então, vamos comigo. Música 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 Amores, olha só pra minha mãe, viu? Veio pra cá hoje, olha só como ela está, ó. Eita, que tá numa alegria braba, gente. Quando ela pega esse celular dela, aí começa a colocar os forrós dela, olha. É assim, viu? Aí não tem tempo ruim, não, pra ela, olha. É assim, gente, o dia todo, divertida, Deus benza, viu? Olha, olha só, olha só, eu não tô aguentando de rir, não, viu, gente? Ai, meu Deus, eu fico só olhando, viu? Essa minha mãe, quanta alegria. Ela é assim, sempre, gente, carismática, uma mulher abençoada de Deus. Eita, meu pai, divertida demais. E já, já quer que eu vá dançar com ela, viu? Não vai esperar, não, pra me chamar. Pra me chamar pra dançar. Olha, não disse? Aí, gente, olha aí. Tem que dançar mais ela, um forró amuado brabo, olha. Vixe, minha Nossa Senhora. Hi, hi, hi. Hi. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto